Fala, Vete! Olha um caso típico aqui da teleradiologia, de vários locais, vários colegas reclamam do mesmo ponto. A gente não tem as informações, muitas vezes. E esse é um caso clássico disso. Porque a gente sabe que é um cão, um poodle, de idade indefinida. A única informação que a gente tem é que ele está de espineico, não sabe se isso é agudo, se isso é crônico, e faz total diferença saber essas informações. Bom, o que a gente consegue extrair dessa imagem, então? Que existe uma alteração nessa região, uma pacificação de padrão intercial, tendendo ao veolar, um lobo caudal esquerdo. Na outra incidência, a gente também observa esse aumento de opacidade ali, um pouco estranho demais até. E existe essa mineralização também, sobreposta à silhueta hepática, entre o nono espaço intercostal, provavelmente ali na vesícula biliar. Na incidência lateral, a gente também percebe que essa alteração pulmonar na lateral direita é meio ondulado, o que me faz pensar, será que aquilo é uma massa? Esse contorno um pouco ondulado, surge a possibilidade, opa, talvez seja uma massa. Então, vou usar a massa pulmonar, a neoplasia pulmonar como um diferencial nesse caso, né? Outros exames vão ser úteis para diferenciar. Às vezes até o ultrassom consegue ter uma janela ali por meio do abdômen, mas no campo mais distante do fígado a gente talvez consiga enxergar também. Mas, sem dúvida, aqui a broncoscopia, a tomografia computadorizada, podem trazer informações mais valiosas, né? Então, se você tem dúvidas, às vezes, qual o diagnóstico diferencial que eu posso usar, existe um livrinho que pode te ajudar muito, que é o Diagnóstico de Diferenciais, lá da Ruth Dennitz, um livro antigo, que ele traz várias diferenciais para as suas radiografias e para o seu ultrassom também. Então, nesse caso, a gente usou um dos diferenciais que ela julga que é importante, né? Que seria uma massa nessa região aqui. Então, fica a dica aí. Tenha sempre um livro do seu lado para te ajudar tanto na anatomia como nos diagnósticos diferenciais. Eu adoro esse livro aqui, eu uso bastante ele na minha rotina, tá bom? Então, pessoal, a resposta completa do caso está lá no Telegram para vocês. Pneumonia e massa pulmonar seria um diagnóstico diferencial. Eu acho que a massa pulmonar faz mais sentido, porque a pneumonia, ela costuma ser mais crânio-ventral, né? E não tanto ali naquela região mais caudal, dependendo, lógico, da posição que esse paciente está. Se ele estiver em decúbito e aspirar, às vezes, a gente não vai ter essa apresentação clássica da pneumonia. Pode ir até para os lobos mais dorsais também, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com o seu colega e vai ser um prazer ouvir o seu comentário, sugestão e como que está sendo os uniqueses para você aí. E conta aí qual é a sacada que você tirou desse caso. Vai ser bem bacana ouvir o seu comentário, tá bom? Um abraço para você e até o próximo uniqueses. Tamo junto! Quer receber os materiais para downloads exclusivos e acompanhar esse e outros casos semanais? Bom, é só clicar na legenda desse vídeo e entrar para o nosso canal do Telegram. E se juntar aos milhares de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária comprometidos com a excelência. Te espero lá. Tamo junto! Tchau!